Fala meu povo, bom? Sexta-feira, pouco depois de meio-dia Se você quiser beber, pode beber? Toca a vinheta Música 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 Tamo aqui em Araxá Hoje, XCC Araxá, para quem não conhece É um Stage Race Ou seja, são vários estágios Várias provas E termina tudo no domingo Então, hoje a gente tem o XCC Uma prova mais curta, mais física Mais intensa Vou entregar o resultado para vocês Mas, hoje pela manhã Pedi para o Zé Gabriel Para ele dar uma volta rápida E aí ele disse que ia tentar narrar a volta rápida Mas o que ele não conseguiu narrar Depois a gente complementa aqui Falando dos lugares para vocês Para vocês conhecerem a pista A pista ficou muito legal A gente deve estar com um pouquinho de barulho Porque a galera está aquecendo para o XCC Então rola aqui Música lá Ninguém respeita o canal que vem gravar Né? Então, é isso aí Bora Bora para a pista com o Zé Pessoal pessoal Eu sou o Zé Gabriel aqui Vou fazer uma volta para vocês Na pista de Araxá Para a pista de Araxá Esse ano ficou meio que em curva Voltando a usar o bosque Para a pista bem rápida Primeira parte do bosque Bem plano Com as pedras soltas E o pelotão vai passar Camilhão Agora a gente entra Na famosa subida do calçamento Outra subida do apoio Subida de boquete Com asfalto Bem Bem inclinado Acho que é a Subida mais longa do circuito Com asfalto A gente piorou tarde Aqui a gente teve uma pequena pontificação, o apoio foi um pouco mais para baixo, criando apoio duplo Aqui o apoio, logo em seguida dele, vem um all right, mais conhecido como paredão Entrada nova da mata, bem solto, pesado o cardirama Paredão nova aqui também, subindo no gramado, agora a gente vai para o último setor da subida mais longa Tchau Um leve descanso, seguindo um drop, muita terra solta, clima bem seco Subida da rádio agora Subida mais lançada, com variações de inclinação Se você puder dar licença para mim por favor Obrigado Setor de transição para descida, parte rápida Seguindo um pequeno salto Paredãozinho, vocês podem ver bem solto Obrigado E agora começa a diversão Subida da caixa d'água Uma das subidas mais técnicas do circuito, muita pedra solta, raízes e inclinação razoável Aqui a gente tem mais uma subida, com várias linhas Coisa Olha lá O terreno tá bem solto, tem uma linha mais inclinada Setor de transição Tá tão famosa descida da cerca, ou descida das pedras, só que gai daqui Agora a gente entra na descida da cerca Tudo bem inclinado, e muito perto Corrasta no final, foi uma fecha bem rápida agora Alta velocidade, seguido por uma parte de seção de pedra Transição de linha Subida do meio agora Só onde a prova acontece, que é onde o filho chora e a mãe não vê Não sei se vocês estão conseguindo ver, subindo aí 470 watts É bem inclinado Neve descansa No final dela Um pequeno suspiro, pra descida nova do meio Totalmente modificada Muita terra solta Um que as suas rodas Meiozido na pizna opusa Brate Um haul de alta Um pequeno top Seção de raiz em curva Uma linha azul nova Mais um salto Um S de alta Mais uma parte de transição Pra gente ir Pra as partes tradicionais do circuito E o final Tô bem solto Na sombra Dificulta um pouco A visibilidade do atleta Até agora a gente vem Passagem do segundo apoio Junto com a escadaria A escadaria é uma parte nova do circuito E bem interessante Tronco Mudança de linha É só se preparar Pra parte da diversão Subida inclinada Na caixa d'água Da famosa dona beija Subida extremamente técnica Reitimada Agora a gente vem pra um pump track De entrada Da dona beija Aqui a gente tem um triplo Passagenzinha Passagenzinha Pula um e passa outro Pula um e passa outro Pula um manual Call ride Mais um salto Em curva Outro Passagem manual Última subida do circuito É a mais que a Barossa de domingo Subida bem cavada E solta Pra dificultar bastante na prova Mais um rock garden Seguindo com o droga Peste de ala Do clio Beleza E solta Coladinho do tempo Peste final do circuito agora Bem rápida Mais um pouco transoeira Que não permite erro Pra acabar Temos mais dois saltos Um Dois Com vinho de nível Chegada Bom é isso galera Espero que tenham gostado Um pouco sujo aí Do soar Mas Essa foi uma volta Do circuito da cima Também de Araxá Junto com o José Gabriel Valeu E agora o nosso piloto Vocês estavam com ele na pista De manhã Sofreu comigo na roda dele Na subida Na descida Eu dei uma sofrida Mas na subida Estava na roda Eu falei que esse dia chegar É de elétrica Fica fácil Isso ninguém precisa saber Então vamos fazer o seguinte A próxima vai nós dois de elétrica Eu vou de moto elétrica E vamos Mas conta aí Zé Você deu a volta Complementa pra galera Bom a gente deu uma volta Na pista Tá aí um vídeo Tentei falar um pouco pra vocês Durante o circuito Mas tava fazendo uma volta Médio rápido também Então ficou um pouco engraçado Vocês vão ver no vídeo E eu espero que vocês tenham gostado É praticamente a mesma linha A mesma volta Que eu vou estar fazendo Durante a prova Então aí vai ter Todas as linhas Alguns truques Que a gente usa Durante o circuito Ficou bem legal pra vocês Esse som que tá atrás É deles É que eles são patrocinadores Do canal Então a gente tem que engolir Patrocinou o Zé aqui também Tem que ficar quieto A gente grita aqui Mas tá tudo certo Cezão Valeu Boa sorte amanhã Amanhã a gente vai tentar Ir nas linhas Pra dar uma dica Pra vocês Alguma coisa Se a gente conseguir Depois da manhã Tá no site Se a gente não conseguir É porque a gente não conseguiu Então beijo Valeu Campanha o Zé lá Tamo aqui torcendo Curte o canal Compartilha Compartilha com os inimigos Pra eles ficarem putos com a gente Entendeu Compartilha com os amigos também Manda pra tua avó Ela não vai entender porra nenhuma Mas se ela der o play E der a visualização pra nós Tá valendo Tá valendo tudo Valeu beijo Valeu Tchau 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 Tchau